Parem de acelerar as fotos, por favor, parem de acelerar as fotos, parem de acelerar as fotos, isso, isso, pronto, o pessoal tá vendo missa, vamos passar sem fazer barulho, ok, fechou, beleza meu irmão, quem entendeu aí, bota o meu bracinho aí, tá massa, tá lindo meu irmão, vamos fazer uma foto assim ainda hoje, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 vamos lá